O governo prevê um orçamento ratificativo, bilhão e darece, e o orçamento geral do Estado tem no Rio de Janeiro, Rua no Rio de Janeiro. O governo prevê um orçamento ratificativo, bilhão e darece, e o orçamento ratificativo, o programa de atribuição 13º para cada um, a seta funcionária público, criação secretária do Estado FON, a trata trabalhador exterior na comunidade timorã e a diáspora, a rícida arte marciais no rituais, fundos veteranos no programa de atribuição 13º para cada um. Montante adicional, montante final, montante total, 1 bilhão e 129 milhões, 857 mil. Então, montante de 1 bilhão e 129 milhões, proposta adicional, aumenta tanto, o orçamento ratificativo, bilhão e darece, e o governo de Rússia, ministro asunto parlamentar no comunicação social, sei lori da Parlamento Nasional, e a quarta-feira, e o orçamento geral do Estado, tem no Rio de Janeiro, Rua no Rio de Janeiro, presidente República Francisco Guterres, o Luolo Promulga e Fulano de Janeiro, tem no Rio de Janeiro, a montante bilhão e Rua no Rio de Janeiro. Agustinio Da Costa, SGMN. Agustinio Da Costa, SGMN.